Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui sensacional, não é tão bom, mas é um livro que vai te deixar pensar um pouco na vida, vamos lá, esse livro gente, ele é para todos os públicos, eu digo todos é todos, é uma linguagem meio infantil, diria eu, diria eu uma linguagem infantil, mas não é uma linguagem tão infantil assim, né, é uma linguagem boa, né, boa, as ilustrações são lindas, deixa eu colocar aqui, não são tão lindas assim não, são pretas e brancas, vou colocar assim porque a luz vai reflete, vai tirar aqui, deixa eu estar parado assim, né, umas imagens bonitas, né, vamos dizer, bem produzidas, né, e é o primeiro livro da autora, né, e por isso que eu achei a linguagem infantil, Cristiane Dantas, o nome da autora, sobre Cristiane Dantas, sobre quem está a luz e o reflexo aqui, Cristiane Dantas, né, é uma autora carioca, né, deixa eu mostrar pra vocês, enquanto eu não entro na história, olha, tá vendo, vou colocar assim, não sei se está indo, vou colocar aí embaixo, vai falar de Madalena, uma mulher gênua, né, na vida, né, que é enganada pelo seu pai, vamos dizer que ela não é bem enganada pelo seu pai, ela é dada em casamento, isso mesmo, em troca de terras, isso mesmo, só que esse cara, ele é um bêbado, um violento, ele violenta ela, né, é um miserável, na minha opinião, na minha opinião, ele é um cara muito mal, vamos dizer assim, mas o pai dela não ligava, vamos dizer bem assim, né, ligava bem no dinheiro, né, porque em troca de terras, gente, quem tiver um coração duro, não vai chorar, mas quem tiver um coração que aguente, né, vai chorar, ou que não aguente, vai chorar, é triste a história, é triste, não vai, eu sei que é no começo, não vai ter um momento alegre pra ela, é como eu falei, é linguagem infantil, então, sem 117 páginas, né, você vai terminar esse livro em um dia, uma hora, uma hora, uma hora, é curto, tá vendo, curto, sensacional, né, peguei ele e li rápido, rápido mesmo, sensacional mesmo, né, eu fiz muitas marcações lá, principalmente, uma entrevista, né, é bom livro, é bom, é bom, eu vou indicar pra vocês, sinceramente, eu vou indicar por causa da história, e atrás de toda essa história, traz um ensinamento, traz, vai entrar no seu coração, ele vai trazer um ensinamento, ok, Madalena, é um ótimo livro, mas vamos falar da autora, não é, ela é uma escritura carioca, como eu falei no início, né, é, o seu, esse foi o primeiro livro dela, falei do início, né, ela que vai estar carioca, novata no mundo dos livros, mas veterana, no da leitura e no da escrita, né, veterana, no da leitura e no da escrita, né, é, mas gente, os capítulos desse livro são dividido em nome, eu não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá muita luz, não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá muita luz que me faz, é, Álvaro, é o primeiro capítulo, eu vou dizer os capítulos desse livro, não é, né, spoiler, né, é, o Nelson, Robina, João, Álvaro, Domêncio, Dulce, Cráudia, Francisco, e vai ter uma, 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 entrevista com a autora aqui, ok, então é isso, pessoal, é para que vocês estejam gostados, do vídeo, se gostou, curte, inscreva-se no canal e comenta aí embaixo, pode comentar aí embaixo, nesse vídeo foi dois anos atrás, e, eu esqueci de deixar essa mensagem, só só me lembrei agora, ele é de, o, o, a, a autora, é que ele, coloca-se esse livro no ano de 1985 a 1987, tem muita luz, entendeu, 1987, ok, e para que vocês estejam gostando do vídeo, como falei, comenta aí embaixo, ok, é, eu só não gostei de, de uma coisa atrás, mas não tem importância, tá indicadíssimo para vocês, até o próximo vídeo.